A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL e isto agora é o que é? O que é que aconteceu? O ícone foi só lá à cima! Como só ninguém diz nada? De quem é para o outro? A gente faz sopas. O que é que aconteceu? Qual é a vida? Como foi a vida? Não, 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 não... Não, não, não... Se acompanham-se, meninas, acompanham-se. O Gabriel está a chamar-se. 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 Preciso para ele, caraca! E seguimos então para a Secretaria de Ciro. Em terceiro lugar, Jorge Alberto Martins Garcia. Olá! Olha! Não vás, tu nunca te passei é capaz de ti? Que tu achas? Fizeste uma volta a baixo do CN William! Fizeste uma volta a baixo. Obrigada. Oh Victor, vai lá de baixo! Eu ficaste em primeiro, fui eu, eu nunca pareço, eu fui a chamar da amiga para sempre. Passares-me ali nas minhas filhas, está aqui. Passares-me ali nas minhas filhas, está aqui na minha filha, está aqui na minha filha. Passares-me ali nas minhas filhas, está aqui na minha filha. E agora vamos entregar o prémio do maior grupo participativo. E agora vamos entregar o prémio do prémio do prémio do prémio. E agora vamos entregar o prémio do prémio do prémio do prémio do prémio. Obrigado. 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 Obrigado.